Vem comigo, tá começando o programa e o primeiro assunto do programa de hoje é a 28ª edição do Café Beneficiente do Lions Club Balneário Camboriú Centro. Receba aqui a família Palmeira sendo representada pelo presidente e pela presidenta a Ana Cristina Palmeira e Jair Palmeira, o homem que manja tudo de vídeo, tá Guilherme? Então dá uma caprichada aí, tá? Senão ele vai dizer assim, ô Guilherme não tá enquadrando legal aqui, tá certo? Já conserta lá, vamos lá. Meu amigo Jair Palmeira, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Obrigado a ter sempre. Ana Cristina, obrigado pela visita. Obrigada pela oportunidade. Fala pra gente dessa 28ª edição do Café Beneficiente, esse trabalho que vocês fazem fantástico à frente do Lions Club Centro de Balneário Camboriú. Fique à vontade. Primeiramente eu quero agradecer de coração mesmo aí a oportunidade de estarmos aqui hoje para convidar toda a comunidade para esse evento, que é um dos nossos principais eventos que realizamos aqui em Balneário Camboriú. falar um pouquinho do Lions, do nosso Lions Club, que é o Lions Balneário Camboriú Centro, um dos maiores clubes de serviço do Brasil e o maior na realidade da região sul, que é o Balneário Camboriú Centro. E para dar um toque mais sobre esse evento, que eu gostaria que a minha companheira e esposa Ana Cristina, que é ela que vai falar sobre o evento, mas eu queria só colocar que esse evento tem um cunho de muita importância, que é onde nós colocamos toda essa arrecadação em prol das entidades assistenciais. Certo, legal. A gente sabe muito bem do trabalho que vocês fazem, a gente sabe do sucesso e do engajamento de todos, na verdade, e é um sucesso o trabalho do Lions, mas também sucesso porque tem um... a sociedade, a comunidade também abraça a causa, né Ana Cristina? A gente vê muitas pessoas envolvidas nessa causa. Com certeza. O nosso café, que é a 28ª edição, né, um café tradicional, onde a gente se esforça para atender bem as nossas clientes e o público que vai até lá, porque é esse público que nos proporciona poder atingir a comunidade e ajudar a comunidade. Ali nós temos uma quantidade de expositores que vão lá expor seus produtos e serviços, onde as pessoas vão conhecer, eles podem fortalecer suas marcas. Temos os padrinhos e madrinhas. Esse ano é uma novidade, nós temos padrinhos. Olha só. Sempre foi tradicional no nosso café as madrinhas, né? E esse ano nós estamos com os padrinhos. Os homens estão aí abraçando a nossa causa e frequentando o nosso café também. Isso é, para nós, é muito lisonjeiro. Inclusive, temos vários companheiros que já fazem parte, né? Legal. Eu estou recebendo aqui o convite, Domingo Guilherme, vê se você consegue colocar na tela da Panorama. Tem lá? Isso, está aí o convite. É legal. É esse mesmo. Show de bola e esse convite. Seu save the date. Atenção, você que está ligado com o nosso programa, entre em contato com o pessoal do Lions Clube Centro Balneário Camboriú, venha você ser um padrinho, venha abraçar essa causa, venha vestir a camisa do Lions, que com certeza traz um resultado muito positivo para as entidades, para a sociedade. As causas que o Lions abraça, com certeza você pode estar fazendo parte desse time, estendendo a mão. Tem sorteio de brindes, vai ter degustação, vai ser uma confraternização, um momento de alegria, com certeza. Exatamente, exatamente. As pessoas, elas vão, se divertem, nós temos desfiles, elas passam o momento com os seus amigos, seus familiares, e estão ajudando as outras pessoas. Então a gente une o útil ao agradável, que faz bem para todo mundo. As pessoas felizes, elas produzem mais e fazem o bem, faz bem para o outro também. E o local que vocês escolheram, lá no Clube Ariribá, é fantástico, né? Lá é um ambiente formidável, agradável, com certeza quem vai estar participando vai poder desfrutar de um ótimo ambiente. E eles são parceiros nossos, né? Há vários anos já eles nos cedem o espaço para que nós possamos realizar esse evento. Legal. Clube Ariribá, dia 9 de outubro. Daqui uma semana. Está chegando. Quarta-feira, quarta-feira. Estamos na produção total. Coloca na agenda, tá? Isso. Venha tomar um café gostoso, saboroso. É um café diferente, tá, minha gente? Porque o sabor do café, nesse momento, ele está com um sabor de amor, de confraternização, de ajuda, de esperança. É um café diferente. A adesão custa R$70, tem desfile, tem sorteios, tem brindes e terá também expositores durante esse café. Ele não é uma edição de um café beneficente, ele é muito mais do que um café beneficente, formando um grupo de pessoas abraçando uma causa social perante a nossa sociedade, a nossa comunidade. Tem tantas entidades precisando de ajuda, tem tantas causas nesse centro de ajuda e, de fato, a gente, que às vezes cobra muito dos poderes, às vezes dizem assim, poxa, mas e você? O que você está fazendo para poder fazer um lado social? Qual é a tua contribuição como a sociedade, como a cidade onde você vive, como o bairro onde você mora, como a igreja que você frequenta, enfim, com o clube de amigos? O que você está contribuindo? Você é daquele que está só usufruindo? Vai lá no futebol, joga, né? Vai depois já joga o coleto para um lado e vira que segue? Você tem que contribuir com alguma coisa? Nos ferinos? Você tem que contribuir com alguma coisa dentro da sociedade? É uma grande oportunidade. Para ser padrinho, pode se inscrever antes? Vai, 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 entra em contato com quem? Como é que faz? É, os padrinhos, eles já foram convidados antecipadamente. Então, nós estamos com 17 padrinhos, entre homens e mulheres. Legal. Né? E o que a comunidade pode ajudar agora, ou as pessoas que pretenderem ajudar, elas podem comparecer ao café, né? Certo. Parece que não, mas fazendo-se presente no evento, a ajuda vai ser grande. A gente espera em torno de 400 a 450 pessoas. Sim. Vai ser um evento bem bacana, eles vão estar bem servidos. E vão, com certeza, poder contribuir para as nossas campanhas e para as entidades que nós contribuímos, que nós ajudamos. O café vai ser servido com coquitéis? Isso. E pão italiano? Todo servido à mesa. As pessoas não vão ter que ficar se deslocando. Certo. O pão italiano que vai estar fazendo, preparando, com prato, inclusive comer as porções quentes. Certo. Água e refrigerante incluído e depois as mesas com os bufês com tortas, café, leite e chá. Então vai ser bem gostoso. Gente, nós estamos trazendo esse assunto para o nosso programa, porque o PC na Cidade, ele é um programa que abraça as causas com a divulgação. Daqui a pouco a gente vai falar do trabalho fantástico também que faz o Instituto Peruca, com o vereador Leonardo Peruca, também tem uma ação muito interessante já sendo voltada para o Dia das Crianças. E para você que está nos assistindo nesse momento, participe. Para quem quer comprar um bilhete, como é que faz, Ana? Olha, pode entrar em contato com a gente. A gente tem o Facebook, Lions BC Centro, o Instagram, arroba Lions BC Centro. Legal. Ou pelo telefone, pode ser comigo mesmo, 99137-2800. 99137-2800. Ou na portaria, mas é melhor garantir, porque a gente sempre esgota os... Não existe um espaço de limitação para a ocupação do público lá. Sim, até 450 lugares. Até 450 lugares. E com certeza, minha gente, vai lotar. Então, garanta já o seu lugar. Jair, fala para a gente um pouco do trabalho que vocês fazem, já das ações que vocês já realizaram e dos trabalhos prestados pelo Lions aqui de Balneário Cabril Centro. Esse, como é de conhecimento já de muitos, né? Na verdade, eu acredito até que muitas pessoas não sabem o que é Lions, na verdade. Muitas vezes as pessoas acreditam que Lions é um clube de janta, né? Nós vamos lá só para jantar ou para nos divertir, né? Jogar um baralinho. Jogar um baralinho. Mas não, nosso trabalho é muito interessante, muito importante. Nós temos um objetivo de Lions que nós temos é o combate à fome, à diabetes, ao câncer infantil, ao meio ambiente e à visão. Inclusive, esse trabalho que nós fazemos, nós assistimos várias entidades aqui na cidade. Estamos fazendo nessa nossa gestão uma triagem para conhecer um pouco mais essas entidades. Estivemos aqui essas duas semanas, eu e uma equipe, né? Que nós chamamos de um comitê, um comitê que assiste essas entidades. Nós tivemos aí, fazendo a triagem no Certa, né? Vendo as necessidades deles, que é uma entidade que nós ajudamos sempre. Certa, Viver Livre, Ellen Keller, CVV, a Rede e a PAE. Então, o que nós fazemos? Nós não damos dinheiro, espécies, para essas entidades, e sim, procuramos ajudar de outra forma. Certo? E nessa triagem que nós fizemos agora, recentemente, nós levantamos aí as necessidades e vamos tentar agora cumprir com essas ações que nós temos feito, com essas promoções. Com esse dinheiro do café, dinheiro da feijoada, que nós fazemos todos os anos. Enfim, nós procuramos usar essas verbas que nós temos para assistir essas entidades. Eu gostaria também, preciso aproveitar aqui a tua grande, essa grande oportunidade de estar aqui, para fazer dois convites. Que são mais duas promoções nossas. Uma é para amanhã. Não, hoje. Hoje, desculpa, hoje, hoje à noite. Hoje à noite, hoje à noite. Hoje à noite, no Teatro Mites, vamos ter uma peça com os piratas, né? E com a renda que será, a entrada será um brinquedo, né? E será entregue aqui no Dia das Crianças, hein? Que é uma outra campanha, que é uma outra ação que nós vamos estar fazendo em conjunto com a GM também, onde nós vamos estar participando aí com o Dia das Crianças. No dia 12. No dia 12, eu não me recordo aqui agora o local, eu sei que é num bairro, aqui numa escola, onde nós vamos dar mais de mil lanches, né? Para as crianças, para as crianças carentes, né? E vamos estar lá também assistindo isso. No dia, no dia, nós estamos no dia 2, é hoje? Dia 6 nós temos a Feira da Saúde. Dia 6 agora, isso. Dia 6 agora, na Igreja, na Igreja Santa Inês, nós temos a Feira da Saúde. Essa Feira da Saúde, ela já é o oitavo ano, é o sétimo, o oitavo ano, que nós fazemos essa Feira da Saúde, que é um dos propósitos lá, isso. Onde nós fazemos ali, teste de acuidade. Gratuitos. Tudo gratuito, né? Acuidade visual, diabetes, pressão, audiometria. Qualquer pessoa da comunidade que quisesse dirigir nesse dia, pode estar lá nesse domingo, dia 6 agora, a partir das 7h30, oito horas da manhã, até meio dia. Gratuito, todos os testes. Gratuito. Olha só, minha gente, tem tanta oportunidade, né? Sim. Tanta oportunidade, trabalho fantástico. Para você que está ligado com o programa, a gente ganhou aqui um convite do Lions para o café. Se você deseja ganhar esse convite, você pode estar entrando com mensagem, está aí na tela, né? Você tem uma mensagem no 999-77-1842, pedindo o convite ali. Um dos ouvintes vai ser premiado com esse convite aqui da 28ª edição do Café Beneficiente do Lions Club Balneário Camboriú Centro. Inclusive, você que está no Facebook também pode participar, tá? Tem muita gente no nosso Facebook. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Ivan Reck, para a Camila Lima, para a Patti Senna e para a Vera Pereira, para o Luiz Héctor Júnior, para o meu amigo Milton Antônio da Silva lá em Camboriú, meu amigo Agnaldo Azeredo, da Conexão 73 FM, nosso colega de trabalho, a Joana Belisario, a Cleusa Figueiredo Gardini, o Guito Rossi, Sérgio Soares, Eleomar Galdino, Marco Antônio Braseiro, Fabiane Caça Pietra, Urda Mafra, Cida Petrin, quem mais está aqui comigo é o Giovanni Fernandes, Cecília Silva Fonseca, Marcelo Souza Ribeiro. São alguns amigos que não acompanham a gente pelo Facebook. Na enquete do dia de hoje no Facebook, semifinal da Libertadores da América, Grêmio e Flamengo, 50% diz que vai dar vitória do Grêmio, 50% diz que vai dar vitória do Flamengo, empate por enquanto, nada. Meu amigo Jair Palmeira, gosta de futebol, torce para alguém e não é muito de bola, não? É, eu tenho um problema sério, né? Porque o sobrenome é brabo, né? Palmeira. É, eu até achei que você depende, é cara do Palmeira, não, né? Não, não, é sobrenome mesmo, mas eu não sou muito de futebol, não. Não é mesmo de futebol, não. Mas assim, se for para escolher entre o Flamengo e o Grêmio, eu sou Flamengo. Flamengo. Ana Cristina, você votaria em quem? Quem que você acha? Eu votaria no Flamengo porque meus filhos são flamenguistas. Gente, muito simpáticos à visita de vocês, volte sempre, o programa do PC está sempre em portas abertas. Muito obrigado. Agradeço ao PC. Nós agradecemos pela oportunidade, quem quiser conhecer o Laios, nossas reuniões são às sextas-feiras, Às 20 horas, na rua 3700, número 475. 3700, sede do Laios? Isso, às sextas-feiras, às 20 horas. Está feito o convite. Estamos de casas abertas, de portas abertas. Meus amigos, o nosso intervalo primeiro é rápido, a gente volta já com o vereador Leonardo Peruca ao vivo no programa do PC. Fique ligado.